Já chamo para cá o Aude Cunha, que é o nosso especialista CNN em economia. Aude, falamos agora há pouco, eu acho até que te acordei mais cedo, bem-vindo, que bom ter você aqui conosco. Você me chamou a atenção para uma outra informação da sanção da LDO, que é a estimativa para o crescimento do ano que vem, que está em 2,5%. Por que esse ponto vale destaque? Bom dia, Thaís, bom dia, Priscila e a quem nos ouve na CNN. Eu acho que vale destaque porque nós temos uma estimativa de déficit de R$ 65 bilhões, que é menor do que no ano corrente, que deve chegar próximo de R$ 79 bilhões. Então há uma redução de déficit primário, mas essa redução de déficit primário, ela leva em conta uma projeção que o Ministério faz de um crescimento para o próximo ano de 2,5%, que nesse momento está bem acima do que o mercado tem previsto, inclusive no relatório Focus, que é alguma coisa próxima entre 0,4%, 0,5%. Então é um crescimento bem maior e evidentemente que esse crescimento maior leva a uma projeção de receitas do governo bem maiores e é isso que faz então com que se tenha essa estimativa de déficit menor. Então tem muita coisa para acontecer até o próximo ano para verificar essa projeção efetiva de um déficit primário menor para o ano de 2023. E, Aude, realmente esse dado parece mais discrepante ainda ou parece que está destoando ainda mais a realidade quando a gente olha os dados de inflação, porque a gente vê que inflação no mundo todo está muito pressionada, a gente teve essa deflação no mês de julho, mas com essa inflação muito forte. Aqui também ainda em 12 meses, acima de 10%, tem essa perspectiva de que os bancos centrais vão elevar os juros com uma intensidade maior ou vão manter uma intensidade alta de elevação de juros. Então é uma perspectiva de desaceleração não só para o Brasil, mas para o mundo todo. O que traz esse otimismo ainda para a equipe econômica? Bom, primeiro eu acho, sim, Priscila, como você está definindo, é um otimismo em relação às projeções. Projeção sempre cabe estimativas que vão ser defendidas por quem a está fazendo. O governo tem falado sobre novos investimentos que vão acontecer na economia, privatizações, mas o fato é que realmente o mundo tem uma desaceleração à frente, talvez até uma recessão, por conta de aumento de inflação, por conta de aumento de taxa de juros internacionais. Aqui no Brasil, a elevação da taxa de juros começou antes, e isso pode ajudar num sentido de uma redução de taxa de juros, talvez mais rápida lá na frente, mas a inflação aqui no Brasil também continua alta. Apesar da deflação nesse mês, apesar de uma possível deflação no próximo mês, nós precisamos lembrar que as estimativas do mercado para a inflação em 2023 no Brasil, elas estão acima da meta de inflação, elas estão acima de 5% para o final do próximo ano, isso está acima, inclusive, do intervalo da meta de inflação, a meta é 13,25 para o próximo ano, então ela poderia chegar no máximo a 4,75. Então, todo esse contexto nos traz a percepção de que a taxa de juros vai continuar alta por mais tempo. Então, tem um desafio muito grande para que essa taxa de crescimento econômico, no meu ponto de vista, acima de 2% para o próximo ano, se efetive. Então, eu diria que realmente é uma previsão otimista nesse momento por parte do governo. Aúd, eu vou trazer um aliado aqui para você nessa visão sobre 2023, que é o Banco Central, na ata do Comitê de Política Monetária, que decidiu pela alta dos juros na semana passada, inclusive sinalizou que quer parar por aí, o Banco Central falou muitas vezes em risco fiscal e em incerteza. E você traz um dado concreto, que é, o governo está montando um orçamento com uma previsão de crescimento que não está de acordo com os indicadores, não está de acordo com o contexto e a realidade. Como é que você enxergou essa atitude do Banco Central de alertar para tanto risco e tanta incerteza? O Banco Central, que na minha opinião, começou a elevação de taxa de juros lá atrás, um tanto tardiamente, acho que vem, nesse ano, executando uma política monetária, que é uma política monetária adequada para um cenário de inflação alta e também de incertezas fiscais, principalmente no ano eleitoral. Todo ano eleitoral, ele traz um componente adicional de incertezas aqui no Brasil, principalmente nesse tema, em relação ao que vai ser o futuro, o que vai ser os gastos. Não há uma particularidade desta eleição. Mas nesse momento que nós estamos vendo, foi a aprovação de um conjunto de medidas no Congresso, executivo, mais Congresso, que levaram a uma expansão de gastos. Alguns deles associados, evidentemente, a esse contexto de aumento da pobreza, do pós-pandemia, então, aumento no auxílio emergencial, auxílio caminhoneiro, auxílio taxista. Tem uma série de gastos adicionais que levam ao mercado projetar um cenário mais difícil para a política fiscal no próximo ano. Então, o que acontece? O que o Banco Central está fazendo é alertar, e é o papel dele, eu acho que ele está fazendo adequadamente, que ele está atento ainda ao tema da inflação, está atento ao tema da incerteza fiscal, e para que a taxa de juros possa começar a cair, ele vai continuar olhando essas variáveis. E, portanto, tem uma possibilidade, eventualmente, da taxa de juros não precisar mais subir, mas ele deixou o caminho aberto de que ele, se for necessário, e mantidos a inflação alta e essas incertezas, ele pode até aumentar um pouco mais a taxa de juros na próxima reunião do cupom. Tá certo. Muito obrigada, Aude Cunha, por mais essa participação aqui no CNN Money. Um bom dia para você. Obrigado, um bom dia a todos. 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 Obrigado.